Hoje é um notebook, esse aqui é um CCI, vem para a gente fazer aqui expansão, eu tenho aqui um SSD de 120 GB e uma memória de 2 GB também, esse notebook aqui é um pouco antigo, já bastante usado. Será que ainda vale a pena a gente gastar, investir aí com uma memória e também um SSD? Então se você quiser saber a minha opinião, eu vou dar alguns detalhes nesse vídeo, fique até o final. Vou te explicar o motivo pelo qual eu acredito que vale a pena sim você investir neste notebook. Então ele vem de fábrica, comprasador Intel, sistema operacional original Windows 7, 320 GB de HD de armazenamento e 2 GB de memória RAM. Então nesse grade a gente vai colocar mais uma memória de 2 GB de DDR3, totalizando 4 GB neste modelo. E vamos retirar este iPad 320 e vamos colocar este SSD de 120 GB. Então com isso nós vamos possibilitar um ganho muito grande no desempenho, tanto proporcionado por este SSD e também pela ampliação da memória. Praticamente ele vai dobrar aí a sua capacidade de desempenho. Então vale a pena sim estar investida, porque este modelo ainda é aceitável no mercado. Vou fazer aqui a desmontagem da tampa, a gente trocar aqui o SSD pelo HD e a ampliação da memória. Da forma que eu vou fazer aqui, trocar, é padrão para vários modelos de notebook há mais ou menos 5 anos de uso para trás. Aqui tem este formato, que você tira as tampas de HD, tampa de memória, é tudo separadinho. Aqui ó, a tampa da memória, sai aqui, espadudo aqui, Wi-Fi e aqui o HD. Os mais novos também são padrão, que sai a tampa inteira. Então este modelo aqui que eu vou mostrar para vocês serve para fazer a maioria dos notebooks de 5 anos para trás. Então vamos retirar o profuso da carcaça. Não tem perigo de misturar, porque são todos pequenos, então não precisa separar. E tem apenas um, que é um pouco maior, vou colocar aqui a minha direita. Vamos retirar esta tampa. Aqui tem outro aqui. O mesmo tamanho, então eu vou para a direita. E aqui tem o indicativo, ó. Memória. E aqui está a memória. Neste caso, pessoal, não vai ser possível fazer a expansão de memória. No caso, esta aqui é de 4GB, de 2GB, com mais 2GB aqui, somaria 4GB. Mas tem um detalhe aqui, ó. Eu não tenho este slot aqui, ó. Não tenho o slot para fazer a ampliação com 2GB. Eu tenho que retirar esta de 2GB e colocar uma de 4GB no local. Mas, de qualquer forma, vamos fazer a troca do HD, pelo SSD. Então, deixa eu tirar aqui o telefuso. Vou colocar a minha esquerda. Ele é mais fino. Ele é diferente dos dois modelos que eu tirei ali, ó. Então, ele é um pouquinho mais fino. Então, temos que separar corretamente aqui a ordem, para a gente fazer a montagem correta. Tem aqui o HD, o notebook, que eu estou retirando ele. Pronto. Fiz aqui a retirada. Tem aqui um HD de 320GB. É um HD Toshiba. Então, aqui eu só preciso tirar apenas este suporte para me colocar no SSD. Também. Para fazer diferente, vou deixar aqui. E vou precisar poder se fixar lá no SSD. Vou retirar do outro lado. Então, observe bem a posição que está, depois de montar corretamente, da mesma forma. Tem aqui uma proteção. Eu vou estar retirando aqui. Nem vai ser preciso esta proteção para colocar aqui no SSD. Então, eu vou colocar aqui no SSD. Está lacradinho, bonitinho, colocado aqui e montando de mesma forma que estava no HD. Então, eu vou colocar aqui no SSD também. Utilizo uma chave imantada, favorece bem aqui para poder colocar o para-pulso. Então, é importante colocar no suporte, que o suporte trava, não aperte muito, porque o SSD pode espanar. Vou colocar aqui, minha porquinha. Vamos colocar aqui também. Do lado da mesma forma. E agora, vamos fixar ele no celular do HD. Então, da mesma posição. Acachou. Vamos tampar. Separei o esprafuso ao lado. E vamos estar. Pronto. Agora aqui é a memória. Eu vou ter que vir com o proprietário. Para ver o que a gente pode estar fazendo. Pronto, pessoal. Depois de ter combinado os detalhes. Com o proprietário. Resolvi. Ele atualizou. Eu vou montar aqui um pente de 4 GB. Então, vamos fazer a montagem desse notebook. E vamos fazer os testes na sequência. Tem uma travinha aqui ao lado. Se eu pressionar. Ela sai. Então, é só pressionar aqui para o lado. Puxou aqui. Descravou. E ela solta. Tá. Uma memória de 2 GB. E vamos montar de 4 GB para ver se este notebook faz a leitura. Se fizer, está tudo certo. Esse cabinho em frente aqui. O cabo da tela. O cabo da tela. Fica aqui em cima. Está no mesmo lugar onde colocar a memória. Pronto. Deixa eu montar aqui. E vamos fazer um teste. Bom. Ótimo sinal. Ele fez a leitura ali das memórias. Ou melhor. Bom sinal. Ele fez a leitura da memória de 4 GB. Isso é ótimo. Porque nós podemos instalar aqui uma versão 64 bits. Do Windows. Quero ver se ele reconheceu. Os 4 GB. Só pressionar aqui F2. E vamos no BIOS para confirmarmos. Aqui ó. Leu sim. Ele tem aqui uma senha. Mas não tem problema. Vou mostrar para você que rapidinho aparece aqui ó. Aqui a nossa direção ó. 4.096 megabytes. 4.096 megabytes. Então isso quer dizer que leu os 4 GB de memória. Agora é só fazer aqui a instalação do Windows. Está pedindo para poder. Pronto. Agora eu coloquei o pendrive 1.7 aqui. Vou dar um boot aqui. Para a gente fazer o carregamento pelo pendrive. Então eu estou pressionando aqui. Ó. F10. Aqui pessoal. Para dar o boot. É só pressionar F10. Este modelo carrega o boot no pendrive com F10. Então eu coloquei no F10. Está aqui a informação. Já tem aqui o pendrive. E já tem aqui o SSD de 120 gigabytes. E tem o pendrive. Onde está. Mais nada. Então. O football.